Oi Marcos, oi Miguel. Gente, então a gente vai começar diferente, né? Bem-vindos, bem-vinde, bem-vinda a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Vocês estão muito ansiosos aí com 16 anos depois do silenciamento do Lula? Eu estou ansioso, Maria. Olha, eu não sei, eu acho que o Lula é uma pessoa, é um animal político tão impressionante que eu estou tranquila, assim, de verdade. Eu acho que ele pode ir onde ele quiser. Eu fiquei me lembrando dos tempos mais difíceis do Lula, né? Com o low fare que ele sofreu, aqueles interrogatórios sem pé nem cabeça, e que ele fazia a gente rir ainda. Então eu acho que o Lula vai tranquilo, mas eu quero ouvi-los depois. Antes disso, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Chama a galera que hoje a gente tem novidades aqui. A primeira parte do programa Coimbra está com a gente, depois vem o Arles para falar da temperatura da rede pós o início da da campanha eleitoral, das sabatinas, tem novidades interessantes. E a gente tem mais a Letícia. Cadê a Letícia? Trocou de computador? Bota a Letícia. E aí, Letícia, está preta a sua tela. Ansiosa, Letícia? Está travada, minha filha. Destrava aí. A rede está ruim. Bom, se o Teseu chegou, enquanto a Letícia resolve o problema dela. Ei, Teseu! Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Você está ansioso? Demais. Estou aqui com a pipoca pronta já. Muito bem. Olha, já começamos com dois superchats. Que legal, a Regina Alíssima, Olá, Flor, Miguel e Marcos. Lula no primeiro turno. E a gente tem mais um outro superchat aqui. Boa noite, já esperando para ouvir todos da Regina Alíssima. Obrigada, Regina Alíssima. Começamos bem. E a gente vai continuar aqui, depois, com a Sinara no Broco. Coimbra. Coimbra está com essa imagem plácida. Está igual eu. Está tranquilo. Nadando assim, em mar calmo. Diga lá, Coimbra, porque você está tão... Letícia, deixa eu só ver se a Letícia está conseguindo falar. Abre o microfone, amada. Ixi, está demais de ruim, Letícia. Sua rede vai para perto do roteador, porque você está assim, em câmera lenta. Vamos lá, Marcos. Vamos começar. Como é que você está no dia de hoje? Eu estou bem. Acho que nós vamos ter, mais uma vez, o melhor político da nossa história aparecendo na televisão, ele é um mestre de televisão, ele fala coisas que são verdadeiras, ele tem um modo verdadeiro de falar a verdade, e óbvio que ele vai puxar a brasa para a sardinha dele, quem achasse que ele fosse lá para fazer o papel de, sei lá, ao gosto do PT, do governo, ele é bobo. É óbvio que todo político, numa situação como essa, vai tender a falar das coisas boas e vai tentar evitar as coisas ruins. A única vulnerabilidade de imagem que Lula tem é o saldo desses dez anos em que, capitaneado exatamente pela TV Globo, ele foi alvo de uma caçada implacável das elites brasileiras quando cometeu três ousadinhas. A primeira foi um bom presidente, frustrando a expectativa e a torcida e o projeto das elites que era assim, vamos nos livrar logo desse Lula, deixa ele ganhar do Serra, e aí pronto, ele fica lá quatro anos, se esborracha e pronto, estamos resolvidos, nunca mais ninguém vai falar de PT. Porque a primeira coisa errada que o Lula fez foi dar certo. A segunda coisa errada que ele fez foi indicar uma sucessora que deu muito certo no primeiro governo. Terceira coisa, ele era assim, pule de dez, como se dizia antigamente no Jockey Club, para ganhar a eleição seguinte, a segunda da Dilma. Pronto, isso aí era um pecado capital, uma coisa inaceitável, e pronto, fizeram o todo possível para destruí-lo, destruí-la, 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 tudo que eles fizeram durante esses anos que tiveram no governo, desmoralizar, descaracterizar, verdade, mentira, meia verdade, três vezes mentira, tanto faz, era aquela velha teoria de ir na guerra e no amor, vale tudo. Se tem um picareta de um juiz ladrão, porque juiz certo não faz a coisa que o Moro fez. E o oposto do juiz certo é o juiz ladrão. Pronto, isso é verdade no futebol, é verdade em tudo. E o Moro é um juiz ladrão. Suspeito. Suspeito, não. Confirmado. Não, suspeito é o termo do STS. Um juiz com suspeição é um juiz... Foi esse cara que serviu de instrumento para atacar o Lula. E pronto, então ele hoje ainda tem o problema de ter sido durante dez anos caçado, atacado. Pouco importa para essa turma que dos, sei lá quantos processos que entre os que começaram, nem chegaram a começar, ele enfrentou 30, 30 e pouco, se não me engano. Todos foram anulados porque não tinha prova, era ilegal, era ilegítimo. Então, Lula é o sujeito que mais sofreu a atuação sem nenhuma espécie de limite de tudo da justiça brasileira. E está aí, muito bem, obrigado. Agora, carrega o peso dessa suspeição genérica do sistema político, que o sistema político tem no Brasil, que os presidentes têm no Brasil. Esse aqui é o único problema, porque falar de governo é brincadeira, comparar os governos dele com isso que a gente está vivendo. Falar de possibilidade de encontrar uma saída para o Brasil é outra brincadeira, porque o Bolsonaro está exatamente, enfim, teoricamente, com o leme na mão e levou o país para, sei lá, naufragar. Um titanito. Então, em que você vai cobrar? Em que você vai atacar ele? Porque é sempre assim que funciona esse tipo de evento na televisão brasileira. Não existe aquela coisa assim, deixa o cara falar. Não tem nada mais típico disso que o Boulos sofreu na eleição de prefeito em 2020 em São Paulo, quando uma jornalista da Fora de São Paulo simplesmente não deixou ele falar. Exatamente isso. Ele tinha três minutos finais e ela fez uma pergunta que durou três minutos. Então, pronto. Ele não tinha mais nada para dizer. O Coimbra e o Haddad, a Sabatina do Haddad, a Fórum fez uma matéria à época e o pessoal está recordando agora, foram 62 interrupções, o que é uma loucura. É uma loucura. Mas o engraçado hoje, Coimbra, foi o Moro dizendo que, para chamá-lo, para o que... Realmente, assim, é uma comédia surrealista, quer dizer, um picareta daqui, continuar achando que ele tem, sei lá, alavancada imoral para, sei lá, cobrar alguém, inquirir alguém. É um imbecil. Deixa ele lá, virou um nada. saiu do judiciário, ainda bem. E não vai ser nada na política, porque eu não gosto, não tenho nenhuma simpatia para o Álvaro Díaz. Mas está bem na frente dele na eleição lá no Paraná. Então, sei lá o que o Moro vai ser, daqui a dois anos vai ser vereador lá em Maringá. Sei lá, ele vai escolher alguma coisa para fazer. Porque senador, tudo indica que não será. Eu queria muito que ele fosse modelo de uma roupa xadrezinha, assim, preto e branco. Moçada, vamos começar o nosso papo. Hoje, a última coisa que eu queria falar, porque me marcou muito, a gente não tem memória, esquece. O Lula colocou na conta dele a entrevista de 2006, ou 2003, não lembro mais, uma pergunta que o Bonner fez para ele. Essa pergunta deveria ser estudada no jornalismo, com a quantidade de preconceitos que uma única pergunta pode conter. Era preconceito de classe, preconceito regional, educacional, porque, assim, ele pergunta... Em síntese, o Bonner falava assim, como é que alguém que não viajou, não estudou, é um operário padrão, pode querer ser presidente? Então, olha o nível que era, mesmo quando o Lula ia, estava presente na Rede Globo, olha o que ele tinha que ouvir. Ou seja, por isso que eu estou tranquila, porque o Lula conhece quem são essas pessoas, então eu estou tranquila. Eu vou deixar a galera falar. Miguel, a gente aqui tem uma postura, que a gente deixa o Marcos apresentar a média, e aí a gente começa a perguntar. Ele sempre faz para nós a média, traz a média, incluindo o mês, né? Então, na de agosto, na presencial, ele incluiu a Coaeste, IPEC e Datafolha. E nas remotas, Poder Data, que foram duas pesquisas, BGTF-SB3, e Exame Ideia, que saiu hoje, uma pesquisa ele já incluiu. Aí eu vou pedir para o Gui colocar as lâminas. Vamos focar mais na presencial, que eu acho que a gente... Por que a gente vai focar mais na presencial? Porque o Coimbra sempre nos diz que as pesquisas remotas, elas não nos oferecem um quadro próximo, né? Aquele grupo, a massa dos eleitores, né? Os trabalhadores, que não podem ficar atendendo telefone, etc. Na presencial, é mais... Você ouve mais, né? Você consegue pegar essa faixa que é bastante grande de eleitores. Então, vamos focar na presencial. E depois a gente vai para a aprovação do governo Bolsonaro, que eu acho que também é interessante a gente olhar, porque isso mostra um pouco a rejeição. E vamos ver se mudou ou não, e aí a gente começa. Vai para a presencial direto, tá, Gui? Isso. Então, aí nós estamos vendo, na linha vermelha, a intenção de voto médio que Lula obteve, mês a mês, tirando a média de todas as pesquisas presenciais divulgadas naquele mês. Então, mais de 2021, na média das pesquisas presenciais, Lula tinha 42, Bolsonaro tinha 24. E assim sucessivamente. E nós vemos aí que a intenção de voto em Lula se mantém muito estável ao longo desse período todo, e agora, neste momento, há um mês e pouco da eleição, na média de pesquisas presenciais, tem 46% de intenção de voto. Bolsonaro começou com 24, oscilou um pouco, e tem a ver com o perfil dessa linha laranja, que é dos outros candidatos. Se a gente reparar aqui, foi em janeiro de 22, que Bolsonaro, que tinha repetido os 24% que ele tinha tido em maio de 2021, foi, 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 de 24% em maio de 2021, ele repetiu 24% em janeiro, ou seja, ele não tinha se movido. Tinha oscilado, tinha tido menos, tinha tido mais, mas estava exatamente na mesma posição. De janeiro em diante, ele tem uma tendência de crescimento não muito intensa, mas tem, desde lá. 24, 26, 25, 28, 28, 29, 31, 31, que é quanto ele tem hoje. Então, ele subiu entre janeiro e agosto, subiu numericamente, 8 pontos, que é quase que exatamente o que aconteceu, ao inverso, com essa linha cor de laranja, que em fevereiro tinha 12, tinha 13, perdão, e agora, nessa última, nessa última pesquisa, tem 4. O que que quer dizer isso? Bolsonaro cresceu à medida em que foi desaparecendo a tal terceira via, que sempre foi, fundamentalmente, à direita, porque, na esquerda, não precisava de outra via, porque estava Lula, que atende bem à expectativa do conjunto das esquerdas brasileiras. Centro-esquerda, esquerda, vamos dizer, moderada, esquerda, mais esquerda, talvez menos, assim, extrema-esquerda, que sempre tem uma postura ideológica que tem que defender, teses, etc. Mas nunca houve uma procura de outro nome na esquerda. O eleitor de esquerda sempre esteve com o Lula. É uma das razões dessa grande estabilidade dele. Não é só porque, além do eleitorado de esquerda, Lula tem outras fontes de votação, de apoio, etc. Agora, na direita, não. A direita estava incomodada, esteve incomodada de ter que ter Bolsonaro como candidato, pensou muito tempo em outros nomes, era tal terceiro aviso. Houve alguma outra avisa, tem o Ciro, que como não é nenhuma coisa, nem outra, também não se mexeu. Ele tinha lá seis e está com sete agora, ficou exatamente numa reta, ele não melhorou nem piorou nada. mas essa linha laranja é o quê? Os candidatos de direita que foram entrando e saindo, entrando e saindo. É o principal deles, porque foi o garoto de propaganda do anti-lulismo da imprensa e da elite brasileira, o senhor Sérgio Moro. Quando saiu, o voto do Moro foi para o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro cresceu não é porque ele fez coisas mirabolantes, não é porque recebeu não sei o quê, não é porque o auxílio. Ele fundamentalmente cresceu porque a terceira via à direita foi perdendo substância, foi perdendo tamanho e os eleitores de Moro, no fundo, eram conservadores, foram para Bolsonaro. Os eleitores de Mandetta eram reacionários e assim sucessivamente. Então, pronto, Bolsonaro hoje está melhor do que estava lá atrás porque não tem mais adversários na direita. Nós estamos hoje com um cenário de segundo turno, tem dois candidatos, um de esquerda, um de direita e o Ciro tendo que resolver o que ele vai fazer da vida. É a última chance de estar perto da badalada final do relógio. Ele tem que resolver se ele realmente vai ficar nesse papel de espectador irrelevante, de uma eleição relevante para o país inteiro ou se ele vai tomar uma decisão. Tem gente que fala que talvez se resolva. Se ele não se resolver, continua a haver uma grande esperança do eleitor, do eleitor do Ciro, e não do Ciro, fazer o que ele se recusa a fazer, que é antecipar o voto que esse eleitor pretende dar em Lula no segundo turno. Esses 7% que o Ciro tem, nós já discutimos esse assunto aqui, a grande maioria não tem certeza de se vai continuar com o Ciro, mas uma coisa é certa, eles gostam de Lula, votaram em Lula no passado e pretendem votar nele no segundo turno. Então, a grande discussão a respeito de ganhar no primeiro turno ou não continua a ser o comportamento do eleitor do Ciro, porque dele próprio é muito, vamos dizer, incerto o que se pode esperar. Ninguém sabe, ele é uma figura totalmente personalista, totalmente auto-referenciado, então pode ser que ele resolve, pode ser que não resolve, não é importante, o importante mesmo é o comportamento do eleitor do Ciro. Isso tem a ver com a próxima tabela, que é com o voto válido, porque, como vocês podem ver, desde, sei lá, vamos dizer assim, desde o início deste ano, quando o Lula esteve abaixo de 50%, que foi apenas no mês de fevereiro, de lá para cá, ele sempre está acima de 50% mais um do voto válido, o que significa que sempre há, desde janeiro, uma chance dele ganhar a eleição no primeiro turno. É uma chance gorda, ampla? Não. É uma chance que está sempre flutuando perto da margem de erro. Não cai, mas também não sobe, em grande parte, porque o Ciro não deixa que um outro componente do voto de esquerda vá logo para Lula, porque vai no segundo turno, mas não vai ainda. É isso que está acontecendo agora, como nós estamos vendo aqui, Lula mantém a chance de ganhar no primeiro turno, com base nas pesquisas presenciais realizadas agora, nesse mês de agosto, e vamos esperar o que acontece nessas próximas semanas. Tem esse movimento do eleitorado do Ciro, e talvez aconteça uma coisa que sempre se esperou, mas eu, francamente, nunca tive muita, nunca achei que ia acontecer, que o eleitor de centro-direita dizer, não, Bolsonaro não dá. Eles podem até achar, mas eles não votam no Lula nem pintado de ouro. Por quê? Não sei, porque acreditam na TV Globo, porque se convenceram que o Moro realmente tinha razão, sei lá por que razão, e claro que existe um atavismo que tem que ser compreendido e até ser respeitado. As pessoas não são obrigadas a gostar de Lula e, assim, forçosamente, deveriam gostar de Lula. Não, talvez, permaneça sempre. Eu sempre lembro do Duda Mendonça com aquela frase dele. No Brasil tem três tipos de gente, petista, antipetista e a turma que não é nenhuma coisa nem outra. Em cada três a distribuição é essa. Então, e não é difícil de dimensionar isso. Até agora, porque esta pode ser, dependendo de como termina a eleição, pode ser a melhor eleição para o Lula da história, mas até agora a melhor para ele havia sido, e melhor para o PT, havia sido a eleição de 2006 contra o Alckmin. Naquela eleição, o Alckmin fez 40% do voto. Vale. Então, vamos combinar que 40% do eleitorado brasileiro, na melhor eleição do PT, não votou no candidato do PT. Quer dizer que é impossível passar de 40? Não. Quer dizer, no entanto, que é muito difícil e com a polarização recente na política brasileira, na política sul-americana e na política mundial, tornou-se mais difícil ainda. Vitórias eleitorais dilatadas estão se tornando cada vez mais raras no mundo inteiro. é só olhar as vitórias de candidatos de esquerda na América do Sul, aliás, em todas as Américas latinas, incluindo o México, em que todas as eleições foram muito competitivas. A mais folgada que foi a do Chile foi uma vantagem de 8, 9 pontos, se não me engano. então vamos nos preparar para uma vida. Não estou falando de preparemos-nos para esta eleição. É uma regra geral. A política está se tornando uma arena de disputas cada vez mais polarizadas e cada vez mais antagônicas entre grupos. um tipo de antagonismo que está também fazendo com que questões que antigamente eram decisivas estejam perdendo importância. Performance de governo. E na maior parte dos países as pessoas não estão nem aí. Se o presidente que está disputando a eleição é bom ou é ruim, ele é o meu, é do meu lado. Pouco me importa se ele é ruim ou se ele é bom. Uma das coisas que explica por que uma figura tão lastimável como Bolsonaro que faz um governo tão lastimável esteja aí que nós estamos vendo aqui perto que 36% de votos vale. E como nós estamos vendo tem uma pequena tendência de crescimento mas ele não tem mais de onde tirar porque olha lá o que aconteceu com os outros que alimentavam que alimentaram esse crescimento deles só tem quatro resta quatro. de onde que Bolsonaro consegue passar ele está com 36% na média de votos ele vai para quanto? Vai sair de onde? Não vai sair do Ciro? Não vai sair do Lula? Vai sair de onde? Desses quatro? Porque mingou. o voto está muito consolidado hoje eu estava vendo na pesquisa 88% já decidiram em quem vai votar então assim é difícil a gente mudar esse quadro eu vou antes da gente passar para a próxima lâmina eu vou abrir para o Miguel Letícia e Teseu eu queria fazer uma pergunta para o Marcos eu estou acompanhando muito a eleição no Ceará eu até separei aqui um gráfico o Ceará acompanhando porque é um estado importante e porque nacionalizou agora está uma coisa assim tem um candidato do Ciro que é Roberto Cláudio um do Bolsonaro que é o capitão Wagner e um do aqui é o Mano é o Mano do PT e é o Mano Freitas do Lula e aí sai uma pesquisa hoje da IPESP contratada pelo jornal O Povo que é o principal jornal do Ceará o capitão o capitão Wagner caiu um ponto o Roberto Cláudio caiu três e o Mano subiu sete pontos né ele está com vinte pontos ficou pequenininho aqui o pessoal não deve conseguir ver mas eu leio aqui capitão Wagner trinta e sete Roberto Cláudio vinte e cinco e o Mano vinte isso aí dá um empate técnico porque a margem de erro é três se não me engano está escrito aqui é três três ponto dois qual é a sua visão aí sobre essa pesquisa o que ele indica na sua opinião o Miguel indica que o candidato do PT o Mano vai ganhar a eleição e não é tão difícil fazer esse prognóstico sempre nas pesquisas anteriores quando você apresentava diferentes nomes do PT como o candidato de Lula e de Lula e Camilo esse nome quem quer que fosse ia para o primeiro lugar porque o povo gosta do Lula ele tem grande chance de ter um dos recordes nacionais de votação provavelmente virado o Ceará porque as pessoas gostaram muito do Camilo como governador porque ele está que eu me lembre é o candidato ao Senado mais bem votado com maior chance de ser o mais bem votado do Brasil então você tem dois políticos muito queridos e com a ampla maioria de apoio na sociedade apoiando juntos um nome que na verdade eles não conhecem o Mano existe claro que ele tem uma militância tradicional na política no PT do Ceará mas é óbvio que ele só está aonde está já empatado com o capitão e tendendo a ultrapassá-lo é muito provável que ele termine em primeiro lugar o primeiro turno e no segundo turno quer Ciro queira quer não queira o eleitor do PDT o eleitor do Roberto Cló vai votar tudo indica pelo menos ao que as pesquisas mostram esse eleitor vai votar no candidato do Lula e do Camilo que é o Elemano poderia ser outro nome eu acho até que o Camilo fez uma escolha correta que é um político mais jovem que está na hora de uma renovação acho que está tudo indo bem eu acho que é um sinal da força da candidatura do Lula na maioria dos Estados ele deve eleger governadores próximos a ele em mais da metade dos Estados e um deles é o Ceará então vejo com muito satisfação esses números e acho que indicam algo que as pesquisas antecipavam mas que agora está se confirmando afinal do que vamos lembrar que o Elemano é candidato a governador há dez dias e já está empatado com o segundo colocado com chance grande ele subindo e o outro paradão lá sempre houve candidato de direita aliás policial militar na história política recente do Ceará todo mundo se lembra de outros nomes que já disputaram e até com com boa bom desempenho Moroni Tor alguém se lembra delegado da Polícia Federal foi candidato a prefeito de Fortaleza e sempre muito bem votado não ganhou mas se reelegeu o deputado várias vezes e tentou ser prefeito mostrando que base para candidaturas com esse perfil sempre houve na política cearense e especialmente da capital eu acho que tem uma vejo com satisfação esses minutos que você mostrou o Coimbra deixa eu só fazer um já vou passar Letícia isso explica um pouco quando você falou quando sabe que é do Lula que é do PT muda porque a gente teve essa semana duas pesquisas com uma diferença muito grande e a gente viu que a diferença estava na pergunta que foi no caso da Bahia a Datafolha deu um resultado muito diferente muito favorável para o ACM e o Jornal à Tarde que o Instituto fez para o Jornal à Tarde deu para o candidato do PT mas aí depois a gente olhando percebia que o Datafolha não associou o candidato do PT ao partido nem ao Lula então a diferença foi muito muito para o ACM o ACM estava com 54 e a outra dava o candidato do PT em primeiro é isso as pesquisas elas 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 podem assim qual não tem uma regra que quando apresenta o candidato tem que apresentar ao menos o partido existe um procedimento uma praxe mas não é uma obrigação poderia se sei lá um candidato um partido que se sinta prejudicado por alguma razão poderia acionar a justiça eleitoral talvez até obtivesse ganho de causa no encaminhamento desse tipo mas eu não sei porque são procedimentos de pesquisa tão diferentes essa pesquisa que mostrou as duas que também tem uma impugnada do Ibope do ex-Ibope que sugere que é quase idêntica a do Datafolha eu não sei se na pesquisa do Ibope tem a menção ao partido pode ser até que tem porque mas ambas mostram uma grande vantagem do do Neto e e uma vantagem que tem uma vamos dizer um calço na na análise política da situação do Estado não é uma coisa que cai do céu a vantagem do Neto prefeito de Salvador reeleito muito bem eleito fez o sucessor é uma liderança que retoma uma tradição política da Bahia que tem que assim não é nada não é nada você ficar 16 anos no governo do Estado como é o caso do PT meio que sugere as pessoas que pode ser que esteja na hora de mudar e eu não sei se a sigla seguida ao nome do Jerônimo é suficiente para vamos dizer assim nos fazer abandonar tudo que estávamos vendo e raciocinando a respeito da eleição de governo na Bahia nunca ninguém duvidou que Lula fosse ganhar a eleição para presidente com folga ninguém nem o ACM nem o neto que nunca assim hostilizou a candidatura de Lula aliás o avô dele também não era sei lá hostil a Lula os dois cada um na sua diferença se respeitaram e funcionaram bem eu lembro do ACM ficando muito irritado com o filho dele que fez assim xingou Lula de sei lá o que qualquer coisa que tenha xingado o pai o senador ficou muito aborrecido com o filho enfim só estou dizendo então nós temos essas pesquisas e temos uma pesquisa feita por internet que eu ainda tenho que ser persuadido que você consegue ouvir lavradores do interior da Bahia pescadores de caranguejo de mangue donas de casa de pequenos municípios da Bahia você consegue entrevistar essas pessoas por convite distribuído pela internet eu vejo isso com reserva pode funcionar em outros lugares do mundo mas eu francamente não sei se funciona no Brasil e eu sei que pesquisa essa pesquisa velha de guerra essa do entrevistador bater na porta da casa procurar uma conversa ver se consegue ser recebido entrevistar uma pessoa num local de trânsito isso que a gente faz desde sei lá os anos 80 e que deu certo até hoje pode jogar fora porque agora é tudo pela internet eu não sei se eu acredito não Letícia entra na roda eu vejo com reserva esse resultado da Bahia estou dizendo que é impossível não só apenas tem dúvida gente boa noite para todo mundo Marcos eu vou te fazer uma pergunta eu vou jogar uma pulga atrás da orelha de todo mundo porque eu estou com essa pulga atrás da orelha você estava falando testando o cenário sem o Ciro que aí os votos do Ciro vão para o Lula e o Lula leva no primeiro turno ok dado o grau de delicosidade desta eleição e tudo o que está em jogo para Jair Bolsonaro ou seja se ele perder ele vai para a cadeia então de repente covarde do jeito que ele é isso daí sou eu fazendo exercício de futurologia tá eu imagino que Jair Bolsonaro lá no meio do caminho ele resolve entrar num jatinho fugir para Miami porque ele vai ter medo e ele não quer ser preso está sendo feito o teste com esses cenários ainda existe pesquisa que faz teste com todo mundo menos Jair Bolsonaro ou todo mundo menos Lula bom nós estamos fazendo pesquisa que não é registrada portanto eu não posso comentar resultado de pesquisa não registrada mas a resposta a sua pergunta é sim mas mas não agora num certo momento essa hipótese se desenhou com mais clareza agora tem mais tempo hoje é dia 25 daqui a menos de 40 dias nós estamos nós estamos fazendo uma eleição e eu não sei se a aeronáutica vai ceder um avião para o Bolsonaro fugir é que ainda tem o 7 de setembro para temperar aqui tem o 7 de setembro para temperar eu acho que não eu acho que eu não conheço candidato que aceita a derrota antes da hora todo candidato acha que vai ganhar pode ser o candidato a vereador que tem uma rua na rua dele tem três casas que ele vai ter voto e só mas ele continua achando que ele vai ganhar a eleição então tem uma teoria essa essa farra que o bolsonarismo em todos os sentidos fez nesses últimos sei lá nesses dois últimos meses o último mês e meio é um sinal de que eles achavam acham ainda que conseguem ganhar comprando intimidando assustando espalhando fake news espalhando fake news usando as igrejas eles acham que eles acham que os bispos vão levar os últimos eleitores evangélicos a votar todo mundo disciplinadamente no seu Bolsonaro então eles acham eles não vão reconhecer vão exante dizer não já perdi e não é pra esquecer que todas as opções que a direita teve desde Fernando Henrique que enfrentaram os candidatos do PT perderam o único candidato da direita que conseguiu ganhar do PT nós todos sabemos como nós todos sabemos a quantidade de maracutaia que teve que ser feita pra Bolsonaro ganhar a eleição guardada mas ganhou então ele hoje é a honraria dentro do universo da direita brasileira de ser o único cara que derrotou o PT não é pouco pra quem sempre perdeu então eu não acho que Bolsonaro vai desistir não ele sei lá agora como é um sujeito completamente sem eira nem beira possível é agora o cenário mais provável que nós temos eu não sei se Bolsonaro cresce mais um dois pontos três pontos se crescer a única coisa que afeta é a possibilidade de decisão no primeiro turno que pode no entanto ser contrabalançado por um movimento vamos dizer assim igual com sinal trocado do que resta de eleitor vamos chamar assim progressista que é a turma que está com o Ciro os eleitores que estão especialmente esse pedaço do eleitorado do Ciro os tais que já votaram no Lula antes gostam de Lula e pretendem votar no segundo turno se a coisa chegar a um ponto em que Lula sei lá pode ganhar no primeiro turno dependendo disso eu não sei qual vai ser o comportamento desse eleitor possível é por isso que é tão relevante acompanhar esse pedaço do eleitorado eu queria antes de passar a Teseu para você que está acumulando aqui os superchats hoje a gente está animado Frederico Machado muito obrigado ele escreve bota aí Guilherme por favor Tele Lula terceiro grau tema democracia o José Prudente que está aqui sempre com a gente o José Prudente já comprou as passagens para Brasília gente desde o ano passado tá então ele comprou bem baratinho ele diz assim hoje será um baile modelo final da copa de 1970 portanto anota aí Lula será tri invicto até a posse e o Sérgio Seré o querido Serginho tá aqui bruxa mas tudo leva a crer que no 7 de setembro esse ano vamos ter só trio elétrico mesmo parece que não deu para reformar os tanques desde a última aparição deles segue Teseu na nossa roda acho que todo mundo tem que rezar pelo anjo da guarda de Alexandre de Moraes uma vez por dia até 31 de outubro tá verdade Letícia Boa noite de novo pessoal eu vou começar aqui perguntando se vocês conseguem ver aqui de quem é essa bandeira aqui que eu tô mostrando aqui na rua parece com a do Lula o desespero é tão grande Coimbra que no Rio o Cláudio Castro colocou o material de campanha dele com a mesma identidade visual da do Lula a bandeira quadradinha azul em cima o vermelho embaixo o verde e vermelho assim absurdamente igual quando eu olhei de longe caramba já tem gente do Lula ali na aí quando eu fui chegando perto eu vi que era do Cláudio Castro então assim o desespero bateu porque o Cláudio Castro é o candidato do Bolsonaro aqui no Rio né e o que a gente não vê nas ruas aqui no Rio é exatamente a figura do Bolsonaro em nenhum carro não tem adesivo do Bolsonaro não tem foto do Bolsonaro junto com os deputados com o senador deles e aí o Ceará né falando em Ceará o Miguel trouxe o meu Ceará aqui pra pauta eu tava tava olhando antes do Miguel perguntar justamente as pesquisas do Ceará teve uma pesquisa que saiu antes de ontem onde já coloca o Capitão Wagner com 38 Roberto Cláudio 25 e Almano 24 mostrando a tendência da pesquisa que o Miguel trouxe mais cedo né e aqui no Rio também saiu uma pesquisa interessante com o André Siciliano que é o candidato do Senado do PT aqui no Rio ele é presidente da Assembleia Legislativa né do PT e uma das pesquisas foi feita exatamente com a pergunta que a Afro comentou mais cedo o André Siciliano sendo o candidato do Lula você votaria nele a pessoa não sabe nem quem é o André Siciliano mas como é o candidato do Lula ele saiu na frente do Romário ele estava com 40% então essa campanha de TV que começa agora e enfim naturalmente todo o fortalecimento das redes sociais do PT do André e a projeção da imagem que é feita isso tende a fazer isso né e no Ceará eu também eu estou igual o Coimbra eu confio muito que o Elmano vai ser o próximo governador uma curiosidade é que a continuação da eleição de 2012 para a prefeita de Fortaleza onde Roberto Cláudio ganhou e o Elmano de Freitas perdeu a eleição e aí agora entrando mais na questão da minha pergunta Coimbra os comentários que eu gostaria de ter feito aqui em cima do que vocês falaram antes a gente percebeu no debate da Globo que teve o debate não na entrevista do Jornal Nacional do Ciro e do Bolsonaro os dois completamente diferentes de como eles são os dois calmos os dois estavam assim pareciam o Lula tranquilos serenos falando manso respondendo com educação coisa que nem o Ciro e nem o Bolsonaro costumam fazer você acha que tem alguma possibilidade dessa estratégia que eles tentam colocar agora funcionar e de repente aumentar a coisa até porque foi um jogo de amigo ali o Bolsonaro ninguém perguntou do orçamento secreto ninguém perguntou do sigilo de 100 anos então foi um pouco vergonhoso ali para a Globo a entrevista que foi feita com o Bolsonaro porque um monte de assunto que a gente queria ver o Bolsonaro se enrolando para explicar do Queiroz dos 89 mil na conta da Michelle ninguém perguntou nada disso então foi um jogo ali de amigos que foi feito ali no acordo que não sei se foi um acordo mas enfim segundo o Noblá foi foi né então é isso Bolsonaro vai se não tiver nem esse assunto nem esse assunto nem esse assunto nem esse assunto pior o que estava na mão dele era um aviso para a Globo do doleiro envolvido com a família Marinho etc tal e que segundo o Noblá gente a gente está repetindo aqui uma matéria que o Noblá deu e que porque tinha aquela palhaçada de Venezuela Nicarágua não sei o que e um nome que era o nome do doleiro então diz que teve uma ameaça tipo vocês não perguntam da Micheque não pergunta do Queiroz não pergunta e a gente não sai colocando o gabinete do ódio contra vocês algo assim o jogo é pesado mas é isso Coimbra você avalia que esse tom ameno pode ser que convença alguém a autora dessa do campeonato não sei eu acho que tem uma ampla literatura mundial que mostra que esse tipo de evento na reta final de campanha costuma ter influência muito pequena as pessoas já estão muito decididas quem gosta de Lula vai hoje vê-lo para torcer por ele quem não gosta de Lula vai vê-lo para torcer para que ele os caras da Globo encurralhem ele coloquem ele numa saia justa sei lá esse tipo de coisa na verdade esse tipo de evento não muda a voz de ninguém tem um paradoxo aí na ciência política de que quanto maior o nível de informação maior é sua predisposição a procurar mais e menor é o efeito que essa informação adicional tem no seu comportamento porque exatamente como você é uma pessoa interessada motivada que acompanha as coisas você já está sabendo já escolheu mas você gosta desse assunto então você continua a ligar a televisão a ir lá na internet frequentar a rede você está sempre consumindo mais e mais informação no entanto essa informação nova não tem nenhum efeito para você porque você já é uma pessoa decidida aonde informação nova poderia fazer efeito é junto a pessoas que não procuram a informação são os que vão desligar a televisão ou vão mudar de canal ou vai ver sei lá um filme na Netflix na hora do debate da Globo são essas pessoas que nem dá para falar isso exatamente no Brasil quando nós estamos com o nível de não sei nessa última pesquisa do data folha sabe quanto que deu não sei você lembra 2% 98% das pessoas na pergunta estimulada tinham responderam ou é um nome ou branco e nulo agora não sei é 2% Coimbra vamos aproveitar e mostrar essa essa esse slide do que você separou eu mostrei isso é remoto é volta por favor mais um não para cima e não para baixo mais vai voltando até a primeira aí agora a próxima então aqui nessa pesquisa aqui eu estou eu teria que separar mas não não está separado aqui está branco nulo e não sabe junto essa linha cinzenta que deu 13 só que branco e nulo é a grande maioria desse conjunto que está aí representado em cinza no caso do data folha eu me lembro do número deles não lembro de como que é aqui nessa tabela mas no data folha foi dois por cento então com um cenário como esse o que você espera que que a pessoa mude assim ela conhece Lula se for um adulto ela conhece Lula há dez quinze vinte trinta anos ela passou a conhecer Bolsonaro numa assim indesejada frequência e intimidade nos últimos quatro anos vai mudar alguma coisa se ele der uma falhada no raciocínio se ele for perguntado e não souber responder a pessoa vai engolir e vai dizer sabe o que é mais eu vou mudar meu voto por causa disso não então foi parte assim da mitologia da política brasileira esse negócio de o debate da Globo que era feito sempre na quinta-feira antivéspera da eleição e que assim o dia em que tudo vai mudar nunca mudou nada agora Guilherme pode tirar tem situações e situações a regra é essa e é uma regra que nos Estados Unidos por exemplo onde os debates são muito mais bem organizados muito mais bem preparados é uma coisa menos inquisitiva não tem as troças de TV Globo assim ah você é candidato não respondeu a minha pergunta como se o candidato tivesse alguma obrigação de ficar sendo interrogado por jornalistas da TV Globo de julgar nenhum cada um não faz o seu trabalho então acho que não sei eu não sei se o Bolsonaro ficando bonzinho se ele ganha voto ganha voto de quem? são os eleitores de Lula que vão parar de votar no Lula porque o Bolsonaro sei lá não cuspiu não deu um soco nos outros não também não vai perder voto se tivesse feito essas coisas mas tem uma coisa interessante que após a ida dele e aquela pergunta da Renata Vasconcelos se ele não tinha compaixão aquela pergunta na minha opinião foi a melhor coisa que aconteceu ali porque o que o Janones fez? Ele começou a testar que muita gente não tinha visto aquela cena grotesca então aquilo deu uma furada danada na bolha que é a segunda parte do nosso programa nós vamos conversar um pouco sobre isso eu queria que o Guilherme colocasse o Twitter do Felipe Neto gente Felipe Neto acaba de declarar voto ao Lula ele não tinha feito isso ainda ele estava numa campanha cotidiana denunciando o fascismo denunciando as milícias enfim mas ele não tinha declarado voto ao Lula e ele acaba de declarar o Felipe Neto tem mais de 40 milhões de seguidores no YouTube no Twitter é um negócio absurdo é o maior youtuber do país então isso tem um efeito muito grande que bom que o Felipe Neto veio para este campo Miguel volta para a roda cadê você? eu estou aqui Maria eu estou me divertindo com o Janones aqui nossa senhora o Janones cada hora quer ver a última dele? deixa eu fazer um comentário rapidinho sobre o Janones o que o Janones está fazendo é simplesmente brilhante o Janones está segurando o trânsito para o Lula avançar ele está nas redes sociais ele está desviando o foco está desviando a atenção quando os bolsominions começam a atacar o Lula ele fala alguma besteira ele joga para cima de outro está sendo genial ele está dispersando ele está acabando com as energias dos bolsominions é o que a gente venha sofrendo há quatro anos eu arrancava os cabelos eles encontraram eles encontraram um para enfrentá-los ele aliás é o primeiro o primeiro nos grupos bolsonaristas o Lula está em terceiro eu me divirto muito com o Janones e gente eu tenho aqui faz tempo que eu falo isso do Janones o ano passado eu trouxe o Janones aqui no Fórum Sindical a gente conversou com ele e com Fábio Malini eu já ficava muito impressionado com o que ele fez com o auxílio emergencial ele conversava com um grupo de milhões de trabalhadores precarizados etc e tal e falava a língua dele e o Janones veio aqui com a maior tranquilidade do mundo foi muito legal a entrevista que a gente fez com ele e eu dizia assim as pessoas ficavam o Janones é de direita o Janones é um cara que conversa com todo mundo e a gente vai trazer ele para o nosso campo e foi o que aconteceu foi bem bacana isso ou Coimbra eu queria e daí eu ponho o Miguel de faça a última rodada Miguel, Letícia e Tezeu que eu vou trazer o Arles para cá eu queria que a gente fosse para o segundo turno e visse a aprovação do Bolsonaro então vamos para essas duas telas Guilherme está fechado Coimbra eu sugerei que passasse para a próxima que é o voto válido é pronto é isso que eu queria mostrar como que apesar de tudo que a gente tem visto apesar desse crescimento de dois, três pontos do Bolsonaro nesses últimos tempos nós continuamos com o cenário de uma vitória muito previsível muito ampla de Lula no segundo turno se houver segundo turno hipótese que a gente já discutiu aqui não é certo que há e também não é certo que não haverá segundo turno se houver pelo que as pesquisas indicam há uma grande chance do Lula ultrapassar ou ficar muito perto da maior vitória que ele teve que foi contra o Alckmin em 2006 quase que exatamente o resultado Lula teve 60,1 e o e o não 60,2 Alckmin e o Alckmin teve um pouco mais ou menos isso que o que o Bolsonaro tem hoje então é um cenário muito de muito favoritismo no primeiro ou no segundo e não mudou nada esse pacotaço aí de coisas que todo mundo esperava que o Bolsonaro pusesse na mesa que fizesse uma diferença enorme auxílio emergencial queda de combustível auxílio gás auxílio caminhoneiro auxílio taxista auxílio aposentado antecipação do pagamento das aposentadorias isso tudo mas a investida maciça nas lideranças evangélicas tudo que o Bolsonaro tinha para botar na mesa ele botou o resultado segundo o datafoil comparando final de julho com meados de agosto 18 de agosto que foi a última pesquisa do datafoil Bolsonaro melhorou três pontos e não tem mais por onde crescer se é isso que ele conseguiu com essa fantástica mexida nos cofres públicos com essa mobilização de apoio todos os apoios que ele podia se é isso que ele conseguiu o jogo basicamente está feito ele não tem mais nada para botar na mesa e é isso e é desse jeito que nós iríamos para um segundo turno com grande favoritismo de Lula alguém está me pedindo para mostrar os votos gente é 60 o Lula e 40 o Bolsonaro porque tem gente que está vendo no celular e não consegue olhar o Miguel você fez um texto logo depois do datafolha queria trazer essa conversa com o Coimbra aqui que o Bolsonaro cresceu numa faixa que era acima de dois salários mínimos né você chamou atenção para este voto dessa classe média enfim que ele tinha crescido mais que 3% aí eu eu queria que Miguel e Marcos dialogar sobre isso você não acha que nesse sentido esse não auxílio emergencial porque a gente percebeu que no auxílio emergencial não fez nem cócegas mas a questão dos combustíveis com grupos né que já são não são lá muito do campo da esquerda você não acha que teve um efeito esses 3% na verdade acaba concentrando nesse grupo e não há um risco aí desse grupo que é muito de conversar de falar etc sair por aí formando uma opinião Marcos Miguel é isso era nessa linha Maria eu sempre alerto o perigo desse voto de classe média que é um voto que tem a capacidade de reverberar muito né esse artigo que você fala é bom é bom mencionar o título que é um título engraçado data folha é o massacre da serra elétrica para a tchutchuca do centrão né apesar do título o bem humorado né que a gente tem que fazer ser bem humorado é um artigo com muita análise com muitos dados né mas é baseado numa pesquisa do data folha em que o Lula mantém uma diferença em relação a Bolsonaro de 15 pontos né todo mundo sabe que numa democracia madura né o Brasil apesar de ser apesar de ser apesar de ser os problemas né a gente está quase ficando maduro né a gente já tem um tempão aí de democracia é difícil você ter um candidato tão à frente assim né você vê a eleição nos Estados Unidos sempre muito apertado o Brasil então é uma diferença grande no data folha agora eu sempre alerto para esse voto de classe média só que o Lula dessa vez ele não está mal na classe média ele tem bastante voto na classe média a rejeição dele caiu muito né a gente tem por exemplo a data folha publica relatórios de rejeição por renda caiu muito em 2018 ao contrário eu fazia análises quase desesperadas né alertando para que o Lula tinha uma rejeição enorme na classe média e que isso aí era um perigo por causa que depois passou para o Haddad dessa vez não dessa vez a rejeição do Lula desabou completamente né é uma rejeição ele tem rejeição maior na classe média do que nas classes populares nas classes populares de Lula tem rejeição baixíssima Bolsonaro tem uma rejeição muito alta o Lula não tem uma rejeição maior na classe média mas não é uma coisa assim que faça tanta diferença uma rejeição digamos assim normal para o Lula que ele tem há muitos anos já ele foi solto ele tem uma outra imagem a imagem dele melhorou sensivelmente e o que é muito bom e ele tem força sobretudo o Lula tem uma diferença hoje que eu noto Marcos que o Lula está com muita força entre os eleitores mais instruídos com muita força ele se recuperou muito nesse eleitorado que é um pouco diferente de classe média porque tem muitos estudantes estudantes fazem ensino superior mas é pobre não é classe média ganha menos de dois salários muito e como o Lula está com uma força muito grande na juventude ele é uma coisa que é uma imagem que eu tenho usado que é quase um levante da juventude nessa eleição o Lula tem mais que o dobro do Bolsonaro algumas pesquisas ele tem um triplo do Bolsonaro entre os jovens isso aí tem aquele livro do italiano que é Engenheiros do Caos em que ele fala sobre a ascensão da direita populista na Itália o movimento cinco estrelas do Trump nos Estados Unidos ele fala como aquele movimento ele conseguiu mobilizar a juventude num momento de grande força das redes sociais e como é importante porque o jovem ele tem desenvoltura em rede social você vê por exemplo hoje em estatística quais são as principais redes sociais TikTok Instagram eu por exemplo eu parei na geração Twitter eu parei fiquei parado ali eu não consegui entrar nessa geração TikTok e agora não sei o que eu faço mas tem que entrar um pouco mas geração agora o Twitter está lá embaixo eu postei tanto no Twitter o Twitter está lá embaixo mas com essa votação tão grande do Lula entre jovens ele por exemplo ele entrou no TikTok recentemente ele entrou recente ele estava fora do TikTok todo mundo reclamando cadê o Lula no TikTok cadê entrou assim que entrou virou líder né já vários reportagens essa semana o vídeo do Lula foi o mais visitado no TikTok na outra semana também mais visitado no TikTok está crescendo muito rápido nessas redes juventude né então nessa eleição e você tem por exemplo uma também uma tem estimativa o TSL ele tem isso bem bem exato né que é a participação percentual do jovem no eleitorado brasileiro que lembro que há uns meses atrás havia uma preocupação porque saíram as reportagens já tem muito pouco jovem tirando o título aí teve uma campanha a Anitta entrou entrou um montão de artista virou o jogo nessa eleição agora é a eleição com mais jovem na história mais jovem de 16 a 24 anos e de 25 a 34 anos esse jovem está com o Lula inclusive que a análise que eu faço Marcos queria saber sua opinião é que ele quebra a classe média também quebra a classe média porque quando eu até lembro daquela música do Chico Buarque que ele fez para o Geisel você não gosta de mim mas sua filha gosta é porque como ele tem muito voto na juventude você cria conflito de geração você tem os pais de classe média lá que votam no Bolsonaro que odeiam o Lula mas o filho e a filha votam os pais que votam no Bolsonaro mas os filhos votam no Lula o Lula virou o Lula virou hype virou hype virou um voto virou um candidato que os artistas todos eles apoiam de maneira que eu não tinha visto de forma tão grande em eleição pelo menos desde 2002 tanto artista apoiando o Lula então isso aí está fazendo diferença na minha opinião concordo totalmente Miguel acho que nós estamos com uma eleição em que é muito nítida a diferença entre alguns alguns dos grupos mais importantes da sociedade não é para voltar é um assunto que todo mundo já apontou que é a presença de Lula no eleitorato feminino vice-versa da grande rejeição da grande maioria das mulheres ao Bolsonaro é claro no entanto que todas essas coisas são atravessadas por outras não tem nada que seja explicações únicas para fenômenos que afetam dezenas de milhões no nosso caso uma centena e meia de milhões de pessoas por exemplo o que acontece quando um líder religioso evangélico convence seus enfim as pessoas que frequentam a sua igreja convence o perigo que é a vitória da esquerda que é a família que é os bons costumes que é moral isso se reflete na composição social do voto porque essas igrejas tendem a ser predominantemente de classe média então o que que explica a mudança de determinado tipo de eleitor é pelo lado vamos dizer da renda da situação socioeconômica é porque o combustível ficou mais barato que o sei lá dono de uma pequena loja que é uma pessoa de classe média ele virou bolsonarista por isso ou assumiu o seu bolsonarismo por isso ou é porque ele é além de dono de uma loja ele é também membro de uma igreja aonde o pastor está pedindo o voto para o Bolsonaro o que que explica provavelmente é uma mistura de muitas coisas é por isso que quando nós passamos aqui rapidamente por essa imagem tudo que o Bolsonaro fez que envolve religião economia política cultura meios de comunicação tudo junto teve um efeito esses 3% e agora isso foi contrarrestado foi afetado por uma série de outras coisas a filha ou o filho que ficaram cobrando do pai ou da mãe porque ela estava ficando mais reacionária do que os meninos estavam acostumados a ver os pais enfim só estou dizendo que é muito difícil você isolar e dizer que e apontar o dedo para uma causa única uma determinação única e nós estamos lidando com assim as grandes clevagens na sociedade ricos e pobres trabalhadores e patrões nessas grandes clevagens não tem dúvida mas quando você começa a mexer com variações dentro da variação aí você já não sabe mais exatamente o que que explica porque são causas múltiplas simultâneas e num caso como esse na véspera na reta final de uma eleição o tempo fica mais rápido esses fatores se aceleram eu não sei dizer mas eu confio por exemplo uma das grandes cleavagens na eleição é essa jovens contra velhos como você estava chamando a atenção outra homens contra mulheres brancos contra não brancos trabalhadores contra patrões gente sei lá aquele conjunto homem evangélico branco maduro a chance de ser bolsonarista é muito grande por entanto temos muitos amigos brancos adultos e até evangelistas que são loucos então nada é tão nítido na hora que você lida com dezenas de milhões de pessoas centenas de coisas acontecendo ao mesmo tempo eu sou otimista porque as grandes cleavagens estão todas favoráveis a luz aonde tem mais gente em mulher é isso aonde tem mais gente é jovem é com ele aonde tem mais gente pobre é pobre tá com ele por isso que ele é tão favorito porque ele tá com os grandes grupos o bolsonaro e o gabinete do ódio seus influencers começaram a atacar especialmente nessa semana tentar associar o lula ou o pt ou a esquerda como algo contra as mulheres eu acho que eu queria eu fiz um tweet um fio esses dias que eu achava que o lula tinha que ir pro jornal nacional hoje como se ele estivesse conversando com a dona lindo né com todo o afeto aquele carinho aquele respeito porque a mulherada nesse crescimento do fascismo ela tá apanhando ela é procuradora e tá apanhando no trabalho ela é advogada tá numa sessão amamentando o bebê pede pra falar primeiro e o quem tá coordenando a sessão acha que um barulhinho de bebê é um latir de cachorro faz essa comparação e faz uma exposição grotesca dessa advogada no meio da sessão um pai mata uma filha por causa de um fogão sujo então assim a mulherada tá sofrendo em todos né já viveu a pandemia com a barbárie acontecendo no nosso acaso o aumento da violência tendo que educar seus filhos com um whatsapp sem trabalho é a que não conseguiu voltar totalmente pro mercado de trabalho então assim nós temos muito a dizer pra essas mulheres todas elas em todos os níveis e todas as classes sociais então não é à toa que o grupo do gabinete do ódio essa gente mais nojenta esses influencers mais nojentos vão atacar a cabeça das mulheres por outro lado a mulherada também tá esperta minha filha foi fazer unha hoje e aí as manicures votavam em Bolsonaro ela falou como vamos conversar ela ficou duas horas no salão e saiu de lá explicando pras duas mulheres inclusive mãe quem era Bolsonaro e ela disse que no final a mulherada virou pra ela e disse assim você me convenceu então é mentira que o Lula não vai fechar a igreja ela falou assim deslavada você já ouviu falar em estado laico daí ela começa a explicar dessa maneira bem didática pras pessoas entenderem que nem se poderia fazer isso é só porque eu tive semana passada essa questão de fake news semana passada eu peguei um táxi eu tava correria tive o horizonte semana passada era pra ter entrado ao vivo de lá aqui no programa tava com o Lula lá na hora e a gente eu peguei um táxi que o taxista ele acreditava que o filho do Lula era dono da Friboi e tinha uma Ferrari de ouro em pleno 2022 assim é surreal e eu peguei assim conversando e falando abri o Google mostrei meu amigo tá aqui em todos os sites de fato ou fake tá mostrando o filho do Lula não é dono da Friboi não tem uma Ferrari de ouro não mas não sei o que aí o argumento dele era que o STF não deixava o Bolsonaro aí eu falei me diz um projeto que o Bolsonaro tentou aplicar e o STF não deixou claro que ele não conseguiu não conseguiu falar então assim é surreal tem muita gente ainda que acredita em muita fake news e é isso acho que é chegou a sua sugestão mas o Lula tem que desmentir um monte de fake news também quando ele tiver todas as oportunidades aliás pessoal tem um projeto bem legal na fórum vocês conseguem acessar que é o contra fake é todos os dias tem um resumo das principais fake news que estão circulando nas redes nos grupos bolsonaristas tem uma lista do Telegram e um grupo do WhatsApp se inscrevam lá para vocês verem o que está rolando para ajudar a desmentir para a gente poder fazer esse trabalho porque a gente desmonta fake news em todos os cantos como o Teseu está dizendo como fez a minha filha a gente não porque desmontar fake news pessoal é a gente defender a democracia Coimbra eu vou pedir para você dizer o que mais a gente tem que ficar atento nesse olhar e aí a gente chama o Arlis que vai nos dizer como é que estão as bolhas na rede e daqui a pouco vai estar todo mundo querendo ver o Lula no Jornal Nacional e a gente volta com o Brocon então Coimbra Letícia você tem alguma pergunta que você quer falar porque o Coimbra vai se despedir da gente então Coimbra é uma pergunta não é que eu queria a gente falou da rejeição diminui um pouquinho por causa desses 3% a perspectiva nós vimos aí pela pela sua pela planilha que você trouxe para a gente que a possibilidade do primeiro turno ainda existe né aqui no começo da live tinha gente deprimida e desesperada então eu queria que você como um pesquisador com tantas décadas aí falasse para as pessoas o que a gente tem que fazer no sentido de quando a gente olha a pesquisa né para parar de olhar esse desespero então acalmar o coração bom eu me acostumei com pesquisas feitas presencialmente elas foram a regra até a pandemia até 2020 ninguém fazia pesquisa de opinião pública e nunca pesquisa eleitoral por telefone porque sabia que você não consegue uma boa amostra da efetiva composição social da maneira como a sociedade brasileira se organiza e funciona da pandemia para cá surgiram muitas novas outras fornecedores de pesquisa e nós estamos vendo se eu pegar a lista dessas pesquisas que entram nessa média que a gente tem que calcular você mesmo citou deve ter uma meia dúzia de nomes que a gente não conhecia conhecia o Ibope conhecia a Datafolha conhecia sei lá Ipsos Vox algumas empresas que foram ao longo dos anos e estão não conhecidas eu nunca acredito que essas técnicas novas de abordagem funcionam bem e a primeira recomendação que eu faria é esquece de pesquisa telefônica pesquisa telefônica não vai te dar um retrato adequado de como que está o conjunto das intenções de voto simplesmente porque são métodos de pesquisa que não pegam adequadamente o conjunto está completamente errado não todas as pesquisas remotas telefônicas etc mostram a vantagem de Lula mostram que ele vai ganhar eleição tem uma discussão de primeiro ou segundo turno em pesquisa por telefone não existe esse cenário que as outras indicam então a primeira coisa é saber de que tipo de pesquisa que você está falando e nesses próximos 40 dias nós vamos ter provavelmente no mínimo uma por dia na média provavelmente mais de uma por dia a medida que vamos chegando pertinho da eleição então vamos selecionar claro que além de pesquisas vamos dizer assim bem feitas corretas com resultados diferentes em função da metodologia também tem pesquisa picareta que é feita só para confundir hoje mesmo saiu uma botando Bolsonaro seis pontos na frente de Lula de onde sei lá de alguma escolha que o responsável pela pesquisa fez então olha pesquisa com uma certa vamos dizer assim cara de que é boa e olha as diferenças de metodologia para mim a mais importante é essa é presencial vai na casa da pessoa conversa com o entrevistado diretamente se for leva mais a sério o resultado se não for considera como parte do quadro de informação mas sabendo que não vai ser lá muito adequado e paciência torcida olhando as coisas sabendo que tudo indica e essa é uma sensação que às vezes uma parte da imprensa não quer que todo mundo tenha mas também é cara que nós estamos indo para uma eleição em que Lula é o grande favorito tudo indica que ele vai ganhar a eleição e pode até ganhar no primeiro turno esse aqui é o recado das pesquisas fora isso ou é pura picaretagem ou é vontade desejo torcido porque os números não estão deixando muita não estão criando muita razão para você ficar ansioso preocupado claro que tem que ter a verdade porque afinal de contas a hipótese de uma vitória desse cara é horrível então nós temos que ter sentido tamanho do risco que é um cara como esse com a turma que está com ele continuar no poder nós vamos dizer assim muito mal se isso acontecesse mas tudo indica que não vai acontecer muito bem muito obrigada Coimbra a gente olha eu fico tão feliz na última quinta-feira porque chega o Coimbra aqui com todo esse conhecimento e deixa as pessoas mais tranquilas essa live aqui no início estava um negócio assim as pessoas todas deprimidas desesperadas calma minha gente o Coimbra vai trazer um balanço vocês vão perceber que as coisas não estão desse jeito então é muito bom né a água da quinta-feira se me permite Coimbra já faltou você falar uma coisa tem muito trabalho também para ser feito viu pessoal tem que ir para a rua tem que militar tem que ir para a rede social e tem que virar os votos que forem possíveis espalhar a verdade o amor e acabar com essa fase de ódio que o nosso país vive defender a democracia eu digo também o seguinte vai ser primeiro turno vai ser segundo turno vamos trabalhar como se fosse segundo turno tá não vai acabar dia dois não vamos embora vamos continuar trabalhando de repente a gente continua fazendo campanha dia oito nove dez o Lula já venceu tudo bem a gente vai desacelerando tá mas o importante é a gente ir no embalo não gente atenção derrotar o Bolsonaro não é derrotar o bolsonarismo não não pensem que se isso se resolver no dois de outubro ou no final de outubro depois dá para ir para a praia não dá não dá lutar pela democracia é uma luta constante nós não derrotaremos esses 35% hoje saiu uma pesquisa de homens brancos ricos que são os que mais que não se vacinam ao contrário os mais pobres são os que mais se vacinam vejam vocês os bolsonaristas brancos ricos não se vacinam até para a saúde pública esse pessoal faz mal não é que eles ficam só no grupo do WhatsApp bolando o golpe financiando o golpista eles nem tomam vacina minha gente então olha o trabalho que se vai ter para se recuperar a democracia nesse país e a civilidade nesse país coibrar ele já chegou eu vou te dar um tchau a gente se vê ainda em setembro né e vamos continuar lutando pela democracia fazendo nosso trabalho cotidiano virando voto Miguel querido você quer continuar aqui porque a Letícia continua não eu vou sair só que eu vou só lembrar o pessoal aqui que vai ter o brocou daqui a pouquinho né aqui no aqui na revista fórum então fica ligado o link vai cair que vai o Arles vai falar vai encerrar né depois vai começar o brocou aqui mesmo no canal então fica ligado pessoal tá para entrar aqui no canal vai ter edição especial comentando a sabatina do Lula vocês viram lá o Plínio o Adri o Anderson e eu então esperem a gente para o brocou mas ainda tem mais fora do sindical porque a Arles entrou Coimbra Miguel beijos desejo você fica obrigado não a Letícia fica tchau pessoal beijo tchau Arles querido fechado fechado agora sim agora sim então vamos falar de coisa boa vou falar de coisa boa o Arles hoje trouxe dois grafos para a gente que é uma excelente notícia vamos começar com eles Arles isso vamos lá são dois grafos muito impressionantes porque assim a gente tem uma média aí de 600 mil mensagens por dia esses dois grafos específicos a gente teve uma média de mais de um milhão de mensagens capturadas em dia de uso quais foram esses dias o dia 16 que foi o lançamento oficial da campanha e o dia 23 agora quando teve a passagem do Bolsonaro pelo Jornal Nacional hoje a gente espera mais um recorde já está muito agitado a gente a gente vai pegar o resultado logo depois e vai ver o que aconteceu durante o programa e amanhã a gente vai fazer lá no datafórum a análise do dia todo que a gente tem certeza que vai ser muito forte em quantidade mas também tem uma questão aí só um pouquinho Alis será que dá para logo depois que o Lula que acabar no JNJ fazer uma prévia disso para o Broco olha a gente vai tirar do intervalo do programa das oito e meia até as nove e dez né a gente vai tirar desse intervalo se ficar pronto a tempo é que duram vinte minutinhos para o sistema rodar se ficar pronto a tempo a gente pode levar lá sim a gente se fala no WhatsApp e a gente leva se for o caso tá bom mas é isso e tem outra novidade gente muita gente nova entrando nas redes vocês veem aí esse cluster laranjinha marronzinho aí como vocês podem ver é o cluster do Jair Bolsonaro né já o azul o verde e até o vermelho que é o cirista são críticos a Bolsonaro né então entrou muita gente a saída do dia dezesseis entrou muita gente contra que não é mobilizado diariamente em política isso mostra que o pessoal entrou mesmo e para criticar tanto no início da campanha quanto no dia vinte e três que é o próximo gráfico que a gente vai mostrar eu posso fazer uma pergunta rapidinho esse grafo ele é de que período ele abrange hoje não 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 esse grafo só pegou o dia dezesseis é da zero hora do dia dezesseis o Rafael Parence ele é daqui de Brasília ele era candidato ao governo ao governo do Distrito Federal pelo PSB era porque hoje agora há pouco ele renunciou e declarou apoio ao Leandro Graz que é do PV e que está na coligação do Lula aqui no DF é por isso que me chamou a atenção então mas ali o Rafael nesse grafo ele está num grupo que formou do dia dezesseis entraram na campanha provavelmente ele é um daqueles que se lançaram ali naquele dia dezesseis e por isso tiveram força no dia dezesseis por isso que ele aparece em destaque a gente só selecionou mais ou menos vinte nomes de destaque mas o Josué Patriota é um perfil de memes de satírico e esse grupamento verde são justamente as novidades o povo que quase não fala em política ou então não estava engajado politicamente no Twitter esse grafo se refere ao Twitter e que nesse momento aí entrou com força nessa discussão no outro grafo que é o do dia vinte e três a gente vai ver uma forte mobilização anti-Bolsonaro não só de gente que estava despontando para a questão política no Twitter a gente vai ver o pessoal o que mostra a tendência até das pesquisas mesmo uma forte rejeição a ele muita gente que não fala no dia a dia por exemplo nesse dia vinte e três a gente teve um pessoal que é fortemente engajado por futebol sabe aquele pessoal que sobe lá no Twitter toda hora o nome dos jogadores o nome dos times e tal esse pessoal estava falando mal do Bolsonaro no dia vinte e três eles entravam com força no dia vinte e três falando mal e estavam mobilizados pelo futebol e pelo anti-bolsonarismo e são grafos muito grandes são grafos de mais de um milhão de tweets com mais de duzentos mil trezentos mil pessoas comentando no grafo falando sobre os temas que a gente pega ou seja a gente furou a bolha né sim sim furou a gente consegue ver que eles são muito coesos os bolsonaristas eles falam entre eles são endogâmicos como a gente fala eles ficam ali naquela bolha deles e a gente tem vários grupamentos que conseguem furar a bolha e falar pra mais gente dessa rede tanto que formam vários clusters a gente não é uma coisa monolítica que forma um cluster só uma comunidade só a gente forma várias comunidades principalmente críticas ao Bolsonaro ou de apoio ao Lula o Alis e o Janones eu tenho uma pergunta também claro pode fazer o Janones está ali o André Janones ele é um dos destaques da comunidade lulista o Janones tomou conta no meu modo de ver de um vácuo ali existia um vácuo que realmente não tinha um personagem que fizesse esse mestre de cerimônias esse cara que puxa as redes e chama a atenção pra ele como vocês estavam falando antes e desviam do desvio o foco do Lula nesse sentido então ele faz muito bem esse papel e ele conseguiu isso ele é um dos principais personagens do campo livre do lulista já ele não aparecia quase nas redes quando ele estava de candidatura isolada mas ele chama já tanta atenção que ele é do cluster lulista a gente tem dois personagens o Lula e ele ele é um cara bem importante nesse momento nas redes ele está fazendo o papel de boiadeiro ele está fazendo o papel do condutor não da boiada porque a boiada está do outro lado mas da resistência ele faz o papel da princesa Leia vamos dizer assim né uma pergunta Arlis finalmente gente eu consegui ficar aqui enquanto você faz o data forum uma pergunta eu acho que uma pergunta muito importante pra todo mundo que vai assistir daqui a pouco a gente está com a audiência que eu acho que é uma das maiores né foram 3.700 pessoas aqui estavam 4.100 há pouco tempo como é que nós podemos ajudar a rede do Lula é postando a cada segundo uma coisa no Twitter é postando no nosso Instagram é postando no Facebook é em todas as redes sociais é ficar igual um louco fazendo tudo como é que a gente pode ajudar mais as redes sociais do Lula pra bombar enfim em tudo né gente redes sociais na verdade são ecossistemas elas não funcionam isoladamente a gente está falando o Twitter realmente é uma rede pequena mas é uma rede de influenciadores é uma rede que contamina as outras então é importante comentar no Twitter já no Instagram existe outro estilo de comentário é importante a gente estar lá nele no TikTok postando um videozinho lá comentando ó o Jornal Nacional ao fundo pega o celular filma o Jornal Nacional passando ao fundo e aí posta lá no TikTok e vamos fazer isso em todas as redes a gente vai contaminando é um processo viral mesmo a gente contamina todas as redes todo esse ecossistema é fazendo postagens e quanto mais rápido vão narrando vão falando vão comentando vão dizendo a sua opinião sobre o que está acontecendo né isso é importante usando as hashtags usando as palavras quais são as hashtags Arlis fala pra gente as hashtags que estão em alta é Lula no JN no Twitter né Lula no JN Lula no JN Lula no Jornal Nacional também tudo junto com as hashtags e são essas e vote 13 são as três hashtags principais que estão rolando nesse momento ótimo Brasil da Esperança é a hashtag do Lula sempre tá Brasil da Esperança que é a hashtag sempre essas essas são as hashtags que estão no momento bombando aí no Twitter principalmente mas nas outras redes também se contaminam com isso valeu muito bem e a outra do dia do Bolsonaro e as novidades que temos isso olha aí olha gente vocês tem uma diversidade de um lado e um quadro monolítico do outro né é a plena diversidade o grupamento verde ali que que a terceira comunidade na verdade permeando a azul aquilo lá tá tudo se falando ali tá tudo se conversando e o grupamento do Jair Bolsonaro que é esse laranja que é esse esse amarronzado sozinho ali é é falando entre eles é isso gente a gente tá furando a bolha existe uma grande rejeição esses esses grupamentos azul e verde aí são particularmente de rejeição a Bolsonaro isso quer dizer existe muito espaço para mobilização ainda nem todo mundo que pode se engajar é pelo voto em Lula e pelo voto anti um voto contrário a Bolsonaro não está engajado ainda existe espaço para a gente engajar esse pessoal hoje o Felipe Neto declarou enquanto a gente estava aqui na live declarou né o voto ao Lula isso vai bombar demais é um acontecimento né e é muito louco né gente hoje eu não dou porque hoje hoje vai ser dois milhões de tweets aí para a gente analisar demora um pouco mas vai ser isso vai romper eu acredito que hoje rompa a barreira dos dois bilhões se não romper vai chegar muito perto porque a mobilização está grande o dia todo e agora então vai ser muito especial né a gente vai tirar o extratozinho como eu falei do período do jornal nacional para ver o que rolou durante o jornal nacional e depois amanhã depois das zero horas né a gente tira o dia todo para ver o que rolou no dia todo e como foi a composição desse dia vai ser duro Letícia você que já esteve nesse universo o que você tem para dizer para o Arles não assim eu estou é tanta coisa passando pela minha cabeça ao mesmo tempo né qual é o volume de tweets em média por dia que a gente tem citando Lula e coisa e isso vem evoluindo ao longo dos meses como é que está isso então a gente pega desde novembro do ano passado né no início eram 300 mil por dia chegou a 600 700 800 mil por dia no máximo e esses e desde que entrou a campanha mesmo está batendo um dia menos outros mais mas nesses dias de jornal nacional mais de um milhão de tweets com certeza por dia isso é o volume diário de tweets isso dá em média como cada um faz em média duas a quatro conexões isso dá em média 250 mil pessoas mobilizadas 250 mil usuários mobilizados né é muita coisa cada pontinho daquele é um usuário e dá esse volume todo é bem é bem impressionante o volume de dados que a gente pega diariamente gente é coisa o pessoal tuita muito o pessoal fala muito na rede sabe é bem é bem impressionante eu amo sabatina no twitter amo eu acho que é o melhor assim que se tem melhores dias de twitter eu contei em sabatina eu me diverti tanto na do Ciro gente mas tanto é muito legal é muito legal porque o celular ali né funciona como uma segunda tela né a televisão está lá e o pessoal e aí você comenta você participa você interage isso é que é o interessante você ao mesmo tempo está fazendo alguma coisa de bom né você está lutando no nosso caso pela democracia está tentando derrotar o fascismo aí eu acho isso muito importante porque a rede tem sua importância a gente costumou fazer uma oposição entre redes e ruas e na verdade não é é uma continuação da outra né não no caso das redes da esquerda né eu estou eu estou trabalhando agora para o meu doutorado não sei se vocês já repararam isso mas o meu foco são os tweets atacando o Alexandre de Moraes então eu reparo que existem duas personas dentro do Alexandre de Moraes tem o Alexandre de Moraes que apanha que é uma desgraça do gabinete do ódio e tem o Xandão o Xandão o Xandão o Xandão entra hoje por exemplo hoje é dia de Xandão está todo mundo elogiando é isso mesmo vai fundo e quando entra principalmente na galera de esquerda é uma grande variedade de assuntos porque entra o pessoal que fala não nunca critiquei vou defender aí entra aquele não companheiros eu acho que vocês não sabem mas Alexandre de Moraes ele foi ministro da justiça do Temer aí entra outro é pois é nunca soube não ainda bem que você veio para me avisar então com medo é realmente um fórum de discussão de brincadeira e quando você percebe que é o gabinete do ódio é tudo muito concêntrico são assuntos similares e que vão para o mesmo ponto agora por exemplo eu estou aqui monitorando este ditador ditador de toga ditadura e tal vai tudo para o mesmo ponto porque ele proibiu agora o uso de celular na cabine de votação não foi ele que proibiu isso sempre foi proibido né a questão até de proteção ao voto a proteção do sigilo do voto da vulnerabilidade o voto é secreto e invulnerável né então e eu percebo isso é você tem esse processo de fire hosing né contra o Alexandre de Moraes e é muito homogêneo o ataque a ele e é chato de ver é modorrento é irritante quando entra qualquer outra coisa é divertido você acompanhar pois é a gente a gente a gente a gente corrobora com essa sua percepção Letícia porque realmente é isso que a gente está vendo a gente vê um um discurso monolítico da parte deles e um discurso diverso da nossa parte a gente falava aqui com a Flor a gente tem uma dificuldade muito grande com o botão de RT no Twitter né ou a esquerda de modo geral a gente tem o dedinho preso com o RT mas isso é no longo prazo eu acredito que isso se reverta a nosso favor porque isso isso dá uma percepção de crítica a gente tem uma essa posição crítica crítica no bom sentido mas a gente também tem a faceta do humor esses personagens que entram novos na rede aí entram com muito humor e muita diversidade é muito interessante e contra eles são mais direcionados eles são direcionados por grandes influências que comandam mesmo como se fosse um rebanho seguidinho sem estourar a coisa lá né são robôs comprados né então você corta a irrigação vamos ver quem vai continuar falando mal né é então eu chamo de bosobote eu não chamo só de bolsominion né eu sou de bosobote todinho ô gente o Eduardo Ramos tá aqui dizendo que um petista foi baleado por um bolsonarista em Lajeá do Rio Grande do Sul Eduardo se você tiver mais informações passa pra gente pra passarmos lá pra pra redação tá bom porque eu tô aqui ao vivo a gente não tá acompanhando pessoal querido a gente vai voltar no próximo setembro essa laivona que a gente sempre faz aqui pra analisar as pesquisas e pra analisar a rede o Arles acho que vai aparecer mais vezes aqui ao longo desse mês crucial que a gente vai entrar que é setembro a Letícia sempre é bem-vinda a Teseu tá sempre com a gente mas o Brocou já entrou no ar daqui a pouco eu tô lá no Brocou mas eu vou ver o Lulão primeiro o JN que eu quero ver o que vai acontecer no JN e depois eu entro no Brocou então gente querida a gente agradece imensamente a imensa audiência que rolou aqui hoje a gente terminando o programa estamos ainda com 4 mil e tantas pessoas já tivemos 5 mil é muito legal isso e saiam daqui quer dizer nem saiam do canal da Fórum vão daqui direto pro Brocou Miguel bota o Miguel Guilherme bota o link aí do Brocou pro pessoal já no chat já ir migrando pra lá e a gente dá continuidade porque durante o período das eleições né de toda essa campanha eleitoral a gente vai acompanhar passo a passo o que tá em jogo no Brasil é a democracia né é o Estado de Direito é a volta das garantias dos direitos da liberdade então a gente tem que defender nosso Estado Democrático de Direito né e ampliar os direitos que foram tão massacrados as políticas públicas etc Deseu quer falar algo Deseuzinho diga lá antes da gente ir embora eu vou gravar tá Arlis o que é que a gente faz pra ajudar o Lula agora na hora da da entrevista dele fala aí rapidão pra galera poder ouvir vamos lá gente comentar muito nas redes usar as hashtags senta o dedo no RT do Twitter RT também é vida tá gente então vamos lá senta o dedo no RT e vamos lá curtir tudo tudo que a gente faz na rede a gente mexe com ela e mexe com esse ecossistema e faz as coisas bombarem então vamos lá vamos lá se agitar aí acompanhar a entrevista com o celularzinho na mão e fazendo de tudo nessa rede maravilhosa aí que a gente tem fala as tags fala as tags de novo aí as hashtags as hashtags são Lula no JN Lula no Jornal Nacional Vote 13 e essas são as tags principais e você trouxe mais uma que é o Brasil de Esperança que tá sempre aí que a gente usa também então minha gente vamos lá lutar pela democracia boa noite até daqui a pouquinho lá no Broco obrigada Alice obrigada Letícia obrigada Teseu obrigada todo mundo que nos acompanhou até agora beijos até daqui a pouquinho até mais Teseu obrigada Teseu obrigada Teseu Legenda Adriana Zanotto